Quem quiser levantar, pode levantar Quero ouvir vocês Acostumado a vivenção com você Porque deixar foi fazer acontecer Talvez aquilo que me disse faz sentido Que o meu corpo já não serve como a vida Não tem culpa por você É uma desculpa que eu quero acontecer Que acabou, que acabou pra nós dois Encontrei o inferno ao descobrir o céu Paguei o seu preço Seu destino é feio Encontrei o inferno ao descobrir o céu Eu parquei o seu preço Seu destino é feio O meu receio é sair do teu caminho Ser jogado e depois viver sozinho Meu egoísmo não me faz te merecer Esparte em dois E quando acaba eu faço sofrer Eu parquei o inferno ao descobrir o céu Eu parquei o seu preço Seu destino é feio Seu destino é feio Eu parquei o seu份 Eu parquei o seu destino é feio Canta alto, vai! Que acabou, que acabou pra nós dois! Encontrei o inferno, eu paguei o seu preço Seu destino é meu, eu paguei o seu preço Seu destino é meu Encontrei o inferno, ao descobrir o céu Paguei o seu preço, o seu destino é meu Encontrei o inferno, ao descobrir o céu Paguei o seu preço, seu destino é meu Paguei o seu destino é meu Paguei o gracious, seu destino é meu